A República Democrática de Timor-Leste é um país localizado no Sudeste Asiático, que está no lado leste da ilha de Timor. Esta pequena, mas também belíssima ilha é o lar de 1 milhão e 200 mil pessoas, que compõe uma das duas nações predominantemente cristãs do Sudeste Asiático. De acordo com estatísticas, 98% da população timorense é católica. As línguas oficiais de Timor-Leste são o português e o tétum, o que ajuda a explicar a história deste país. Após 450 anos de colonização portuguesa, Timor-Leste foi quase que instantaneamente governado pelo seu vizinho, Indonésia. Foi apenas recentemente, em 2002, que Timor-Leste se tornou independente, a primeira nova democracia do século XXI. A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada neste novo país pela primeira vez em 2009. Atualmente, existe somente uma igreja oficial, três grupos e cerca de 500 membros espalhados por toda a ilha. Hoje é sábado aqui no Timor-Leste e estamos dentro da única Igreja Adventista do Sétimo Dia nesta ilha tão remota. As pessoas aqui estão felizes. Elas possuem um lugar para adorar o Deus que as criou. Elas cantam. Elas estudam. Elas ouvem a Palavra de Deus. Elas elevam suas vozes em gratidão pela graça e proteção de Deus. Os membros Adventistas do Timor-Leste frequentemente enfrentam dificuldades quando se tornam Adventistas e começam a seguir o sábado bíblico. Membros são frequentemente rejeitados, perseguidos, ameaçados, expulsos ou demitidos, e algumas vezes até atacados fisicamente. Estelospalos, uma cidade remota na costa leste do Timor-Leste. Viemos aqui para visitar um membro Adventista que tomou uma posição corajosa com Deus. Joaquina é um membro da Igreja Adventista que mora em Los Palos. Sua casa é humilde. É também sua loja e local de trabalho. Joaquina é costureira. Ela costura roupas, bolsas e muitos itens criativos para ganhar a vida. Joaquina possui uma deficiência física que lhe causa muitas dores e desafios. Um dia ela se sentiu muito fraca e orou a Deus por ajuda. Foi então que dois missionários Adventistas foram até sua casa, oraram com ela e a presentearam com uma Bíblia. Conforme Joaquina aprendia sobre a Bíblia, ela decidiu se tornar uma Adventista do sétimo dia. Infelizmente, existe discriminação religiosa nesta área. Logo, os vizinhos de Joaquina prestaram queixa contra ela e ela foi levada pela polícia. Foi um tempo difícil para Joaquina. Mas depois desse incidente, ela se tornou mais corajosa a persistir em sua fé bíblica. Ela tomou a decisão de ser batizada e juntar-se a um pequeno grupo da Igreja Adventista do sétimo dia. A sua perseguição ainda é evidente, mas Joaquina aproveita as oportunidades para falar sobre Deus sempre que ela pode. Aos sábados, ela fecha sua loja e as pessoas precisam esperar até depois do sábado pelos seus serviços. Esta comunidade em Los Palos está trabalhando para abrir uma nova igreja. Existem também outros grupos no Timor-Leste que pedem por sua oração e apoio para diversos desafios que enfrentam diariamente ao seguir Jesus. Por favor, ore pelas pessoas daqui. Ore também pelos pioneiros de missão global e pelos missionários trabalhando nesta bela nação.